Fala aí galera, eu tenho Android, beleza? Hoje eu vim fazer os melhores jogos novos, começando com o primeiro, tem ruins, é um jogo onde você tem que montar seu batalhão de guerra, montando tropas, construindo tropas, atacando bases, procurando receastes, fazendo recursos, etc. Nesse jogo você controla um batalhão inteiro, é bastante divertido para quem é fã de Clash of Clans, esses jogos aí, onde você tem que editar bases e várias coisas do tipo, no caso ali eu estava tão apressado que eu gastei todas as minhas cristais ou gemas, como falam. Indo para o próximo, Call Dash, um jogo bastante divertido, onde você controla uma vaquinha, que tem que pular entre plataforma e plataforma, e para quem lembra, essa vaquinha não para de correr, então você tem que pular de uma direção para outra, e se ela bater em uma parede, ela muda de direção. É um jogo bastante desafiante, pois você tem que segurar o pulo na hora certa, ou se não, você pode falhar drasticamente. Ali como vocês podem ver, para eu pular para a esquerda, eu tenho que fazer que ela bate na parede e volte de novo, e assim chegando ao portal. Indo para o próximo, Block Soccer, é um jogo de futebol, onde você tem que desviar dos jogadores que vão tentar pegar a sua bola, e no final você tem que fazer o seu melhor chute. E é claro que eu errei todas as coisas, eu não sou bom de chutar a bola, eu sou igual o Neymar, eu sempre chuto lá, nossa, lá para Marte, literalmente, acertando a pobre cabeça do Chaves, coitado do Chaves, eu acertei a cabeça dele, mas eu não acertei o gol, pois eu sou muito ruim nesses jogos. Indo para o próximo, Survival Online, é um jogo de sobrevivência online, você pode sobreviver com os outros e desafiar os outros online. No caso ali, eu saí correndo para trás, porque eu estava no modo PVP, então, eu não tenho nenhuma arma, então, enfrentar um cara de machado, é meio arriscado demais, para eu arriscar minha pele, contra um cara de machado. E você sabe como brasileiro é, são zoeiros, não tem piedade não. Provavelmente eles iam cravacar esse machado no meu, deixa isso para lá. Então, esse jogo você tem que pegar os recursos, montar casas, etc. É bastante divertido esse jogo, e bastante legal até. Você tem a sua mochila ali, onde você pode guardar os itens, você pode saquear outras pessoas, etc, etc. Indo para o próximo, Dark Deck, lembrando um pouco o Hearthstone, só que esse jogo é bem divertido mais, um pouco. É de passar de fases, você tem ali sua barra de comida, você tem que batalhar contra outras cartas. Caso você perca, você tem que repetir as fases, até melhorar o seu baralho. No caso ali, eu estava no tutorial, então, não seria muito difícil de fazer, é claro. Pois, é muito fácil ganhar no modo tutorial. E esse jogo, você vai passando de fase e fases, até você chegar naquele baú ali, tem várias e várias quests. Tem como você montar seu deck. Indo para o próximo, Battle Bus, jogo shooter, simples. Você tem que matar as moscas ali, você tem seus metralhadores, e você não pode deixar que as moscas batam nas abelhas. Eu usei a raquete de matar moscas, mas, se quiser, vocês podem usar metralhadoras, revolvers, e várias e várias outras armas para matar essas mosquitos, que até o One Punch Man odeia esses bichos. Então, no caso ali, eu mudei para a metralhadora, já que ela dá um dano devastador suficiente para devastar várias moscas ao mesmo tempo. Tem ali o Revolver, que mata moscas com dois tiros, dependendo, é claro, da mosca, pois essas moscas aí são bem mais fortes. Indo para o próximo, Bloody Kill, talvez esse jogo não tenha muitos gráficos, mas ele lembra um pouco o Punch Out, do Nintendinho, é claro, pois não do Nintendo Wii, pois não, esse jogo não lembra do Nintendo Wii. Nesse jogo, você tem que bater adversários e derrotar eles, e ali tem um contador de segundos para ele ser derrotado. No caso ali, tem ali o combo lá, que é soco, 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 soco direito. Você vai fazendo deslizes para fazer esse combo épico aí. É claro que eu ganhei a primeira rodada, e você pode também esmagar o seu Toshi, quando estiver nessa contagem aí, para fazer que o seu adversário perca mais rápido. Fazendo igual no Punch Out, você fazendo isso, faz que ele, faz que você tenha uma chance dele perder a contagem regressiva. E assim, tomar o Knock Out final. Indo para o próximo, Kiwi Jump, é um jogo onde você controla um Kiwi, e tem que atirar projéteis nos seus inimigos. É muito divertido esse jogo. Você tem que também pular, fazer vários movimentos básicos. Você tem que pegar o mel dos objetos. E tem ataques especiais ali, como não só o tiro, como você pode tacar uma horda de inimigos. Nesses bichos aí estranhos. Eu não consegui pular as formigas direito, pois não é tão fácil pular assim. Quando você estiver no ar, você pode pular o Double Jump. É muito clássico os jogos que tem essa habilidade. Indo para o próximo, Sete Guardiões. É um jogo onde você vai invocando tropas e tropas para derrotar. No caso ali, eu estava no começo da fase, então... É bem fácil. Você tem ali o seu rei, você tem que proteger o seu rei. Usando a habilidade das outras tropas e chamando outras tropas, como gigantes, gladiadores, bandidos que conseguem correr através das bombas. Destruir os castelos dos inimigos. Ele estava lá pedindo para eu colocar no modo alto, só que eu preferi ir no modo manual, pois eu entendi bastante desse jogo já desde o começo. Além desse jogo ser bastante divertido e ter uns gráficos bastante decentes para um jogo com um peso bastante leve. É recomendado esse jogo. E muito divertido, é claro. No final tem a sua roletinha ali. Então galera, se gostaram do vídeo, inscrevam. Obrigado por ter assistido. Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri